Um possível furto de celular foi o estopim para que duas irmãs se agredissem gravemente. Sobrou para a polícia militar atender esse caso de desentendimento. Foi chamado Jardim do Vale, na periferia aqui da cidade. A gente teve, a princípio, uma ocorrência de agressão, que a gente vai verificar maiores informações assim que chegar lá. Eu saí com o meu namorado, deixei no celular em cima da cama. E tá, eu cheguei e virei a casa inteira, não deixei o celular. Aí minha mãe chegou lá e falou assim, muda as coisas para o seu quarto, porque ela está chegando. Não, eu falei, então, passei tudo e tranquei, a chave está aqui, tudo trancado. Agora eu chego lá, ela pega e falou que eu roubei o celular dela, agora ela chegou lá, cadê? Meu relógio, sumiu tudo, meu relógio, coisa, roupa minha lá. Ela vinha e ficava rasgando, minha calcinha, rasguei ela tudinho, minha calcinha. Sua irmã mesmo? Desde criança, desde criança, sim. Quantos anos tem sua irmã? Sei lá, quantos anos aquela vaca tem? Tem uns 33, 35, agora eu vou dar parte dela. O machucado que tá no seu rosto foi da briga com ela? Foi dela, ela que machucou tudinho, meu estômago, eu tomo remédio, calmante, remédio que passou. E onde que tá sua irmã? Ela tá lá, aí aquelas duas lá, ela, aí, do jeito que meu pai separou, aí tem que meu pai separou, a minha mãe entrou, aí as duas foram na porta, meu pai me pediu, aí eu não deixei as duas bater, aí eu peguei e puxei meu pai. Meu pai tá morrendo, aí ela pega e chegou e agora tá matando mais o velho. Aí pegou, eu separei, eu puxando meu pai e as duas estavam pra fora, atrás de mim, eu puxando meu pai pra meu pai sair, pra não machucar, pra ele não cair, né? Para se defender, a jovem tentou jogar um produto químico no rosto da irmã. Essa aí é a mistura? Essa que é a mistura, moça, que você ia jogar nela? Também nem caiu, caiu aqui sim, né? Então, mas você tentou jogar no olho dela. Tentei jogar assim. O que que tem aqui, álcool e sal? Álcool e... pós-colorante. Pós-colorante? Ela tentou jogar na irmã. É, tentou jogar na mulher do pai dela. A senhora é a mãe dela? Eu sou. Quando eu vi ela panhando lá dentro, eu entrei. Oxe, eu vou deixar minha filha de menor panhar? Esse machucado que tá no rosto da senhora também. Ela vai rancor, vai ter que levar pós-oreia, hein? Isso aí que não fica até o óculos. Joguei fora, não tem cavalo, isso é uma tela. Eu quero dar um cacete, meu irmão, ela não presta. Já faz tempo de acertura. Eu já avisei o pai dela. Ela tá do outro lado, ó. Tá. Eu odeio de hoje, ela veio cruzando as coisas aqui. Agora eu vou bater um papo com a outra parte ali. Enquanto isso, a gente já vai colocar a primeira moça solicitante nessa viatura aqui pra tentar acabar com a briga, com a confusão. Boa tarde, o senhor que é o pai das moças? Eu sou o pai das filhas minhas. O que aconteceu? Desce aí com ela. É porque eles vêm sumindo as coisas deles e eles falam que é a gente que sumiu. Que cata as coisas dele, mas o quarto dela fica lá trancado. E o meu celular tava ali em cima, sumiu, até eu falei pro pai, cata o meu celular. E nisso sumiu. Aí meu pai falou, ó, tá ficando aqui dentro? Ela fala, fica na sua e eu tô até então, tô eu, tô na minha. E ela tá leve atrás com a mãe dela. A senhora é irmã dela? Sou. Aí eu disse que ontem ela foi pra escola e disse que sumiu o celular dela de dentro do quarto dela, sendo que o quarto dela fica trancado. E a mãe dela falou que foi arrombado. Se o senhor quiser entrar lá pra via porta, o quarto não tá arrombado lá, cardeado. Aí só que daí a mãe dela tentou me agredir aqui no cortão da casa do meu pai, sendo que a história não é com ela, sendo que ela não mora com o meu pai e mora pra lá, que eu e ela tão morando aqui com o meu pai. Que eu não tenho onde ficar, tô morando com o meu pai, então eu construí o canto meu ali pra ficar separado. Aí que ela foi lá fuçar nas minhas coisas, eu falei, não vai ficar mexendo nas minhas coisas não. Não, porque eu falei pra ela, quer procurar o relógio lá pra procurar, ela não tá lá. Só que do jeito que ela pegou a minha bolsa e a bolsa caiu no chão, eu falei, pô, vai fuçar nas minhas coisas, vai ficar fuçando nas minhas coisas não. E ela já veio pra cima de mim. E no que ela veio, ela já gritou a mãe dela. Daí veio a mãe dela e a outra irmã dela, a **** me agredir, grudaram em mim as três lá dentro do quarto, aqui dentro da casa do meu pai. Ela catou esse negócio com álcool aqui e eu vi que ela abriu o negócio assim. E ia espirrar no meu olho, eu fechei o olho, tanto é que caiu aqui assim, ó. Caiu aqui, caiu na minha perna aqui assim. Isso machucado no rosto da senhora é da briga também. É, tudo abriu. Aqui, aqui, só que quem levou pior foi elas. Porque eu fui me defender com três em cima de mim. Eu fui me defender. O policial vai acompanhar a senhora então? A senhora já tá com o documento? Tá, tá. O procedimento agora vai ser a condução até a delegacia de polícia, mas antes as nossas equipes vão levar, tanto uma como outra parte, as duas irmãs, né, até a Santa Casa, o pronto-socorro da Santa Casa, em virtude dos ferimentos que elas tiveram durante a briga.